O povo negro tá cansado de morrer Tá cansado de chorar Tá cansado de sofrer O povo negro tá cansado de morrer Tá cansado de chorar Tá cansado de sofrer Chega de acreditar em falsas verdades Negra é a raiz da humanidade Somos bantos e malês Descendentes de zumbi E da rainha Dandara Descendentes de zumbi E da rainha Dandara, oh Dandara Lá, lá laia 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 Lá laia 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 Lá laia 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 Lá, lá laia 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 Lá laia 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 Vamos lutar, negro Vamos nos unir Vamos seguir exemplo Do guerreiro zumbi Vamos lutar, negro Nosso povo é odara Vamos seguir exemplo Da rainha Dandara O povo negro tá cansado de morrer Tá cansado de chorar Tá cansado de sofrer O povo negro tá cansado de morrer Tá cansado de lutar Tá cansado de sofrer Chega de acreditar em falsas verdades Negra é raiz da humanidade Somos bantos e malês Descendentes de zumbi E da rainha Dandara Descendentes de zumbi E da rainha Dandara Dandara Vamos lutar negro Vamos nos unir Vou seguir o exemplo do guerreiro zumbi Vamos lutar negro Nosso povo é Odara Vamos seguir o exemplo da rainha Dandara Seguir o exemplo da rainha Dandara Dandara Depois do guerra Dandara E da geof구 Dandara